A mudança no Brasil nos últimos 20 anos trouxe uma consequência inevitável para o setor de entretenimento ao vivo no Brasil. A grande realidade é que toda essa dispersão econômica que existiu nos últimos 20 anos, que é consequência dessa evolução do poder aquisitivo brasileiro, da desconcentração da renda que antes era muito focalizada em São Paulo e Rio de Janeiro, fez com que mais e mais brasileiros por todo o país tivessem dois comportamentos diferentes. O primeiro, de ter a necessidade de acessar conteúdos que estavam muito focados em determinadas cidades brasileiras. E dois, que pudessem então passar a viver uma experiência e não simplesmente consumir algo que era disponível. Existem N fatores que contribuíram para esse processo ao longo do tempo. Um deles é a Copa do Mundo. A realidade é que, independente das questões negativas da Copa do Mundo, é fato que a qualidade das arenas brasileiras subiu muito sob a ótica da experiência do usuário. É fato também que o processo de privatização dos aeroportos associado ao aumento da malha fez com que ficasse muito mais fácil e prazeroso voar pelo Brasil. Existe um terceiro fator oriundo da mudança econômica para as principais bandas, por exemplo, internacionais. A venda de DVDs, a venda de CDs, a renda oriunda do streaming, ela é muito menor do que comparado a 10, 20, 30 anos atrás. O que significa que esses grandes artistas internacionais, e os nacionais também, precisam ir para a rua. A conexão de todos esses pontos faz com que a oferta do entretenimento aumente, mas a demanda aumente também com determinadas condições. Condições essas que estão 100% atreladas à experiência. Nesse sentido, existe uma mudança muito grande nessa cadeia do entretenimento ao vivo no Brasil. O mundo hoje é um mundo cada vez mais online. Se você olha a experiência que existia 10 anos atrás, 20 anos atrás, a experiência era baseada em bilheterias com filas de 200 e 300 pessoas. Você, em alguns momentos, observava bilheterias em que a fila estava debaixo de chuva. A realidade é que o brasileiro hoje não opta mais por esse tipo de consumo, porque a sofisticação do consumo brasileiro cresceu muito em função da renda, em função da percepção que a tecnologia é mais presente. Hoje um brasileiro, ao usar o Facebook constantemente, hoje um brasileiro ao acessar aplicativos constantemente, hoje um brasileiro ao substituir várias ferramentas pelo seu smartphone, ele inconscientemente se torna um consumidor muito mais exigente. Qual é a lógica de uma fila? Qual é a lógica do tempo? Qual é a lógica de um deslocamento de 20 minutos para poder comprar um ingresso? Qual é a lógica de se ficar uma hora e meia assistindo um evento e gastar muito mais tempo na fila para se comprar um refrigerante ou, eventualmente, para poder pagar o seu carro no estacionamento? E isso tem mudado constantemente a lógica do relacionamento do consumidor brasileiro com as empresas de entretenimento. Não se permite mais simplesmente o conteúdo pelo conteúdo. O conteúdo continua muito importante, mas se não associado à experiência, o conteúdo perde muito valor. A experiência hoje demonstra que os brasileiros querem consumir muito mais dentro de um smartphone, os brasileiros querem cada vez mais entenderem formas de se relacionar com essa experiência em um único local. Como consequência disso, o volume de informações disponíveis para as empresas de entretenimento ao vivo cresce substancialmente. Imagine que no passado, uma venda que era feita numa bilheteria não fazia com que nenhuma informação ficasse para a empresa. No momento em que você tem uma venda feita num canal de tecnologia, as empresas gozam de uma informação que permite um acesso muito mais focado. E por que isso é tão importante? Porque ao mesmo tempo em que o conteúdo cresce, porque os grandes artistas precisam realmente fazer shows para poder gerar a receita que cada um precisa, você tem então um aumento de oferta muito grande, o que faz com que achar a pessoa certa no momento certo se torne essencial para que a decisão do consumidor seja então tomada. O marketing, por exemplo, tem que ser um marketing muito mais inteligente. O data mining, ou seja, a captação das informações, e o data analytics, que é basicamente o entendimento dessas informações, precisa ser muito mais preciso. Precisa gerar resultados que atinjam exatamente aquela determinada tribo que procura aquele determinado conteúdo. Pessoas hoje, ao olharem a oferta, elas passam a ter uma ansiedade muito mais, por exemplo, porque tem medo de comprar um determinado conteúdo, comprometer a renda e daqui a 30, 60 dias serem surpreendidas com um novo conteúdo e não terem renda disponível para isso. Portanto, hoje faz parte da experiência do entretenimento ao vivo não só oferecer um determinado conteúdo, mas oferecer acesso a esse determinado conteúdo. Quantas pessoas não são pegas de surpresa dizendo é verdade que vai ter esse determinado artista aqui na cidade? Eu não sabia. Eventualmente o show já passou, eventualmente foram vendidos 100% de toda a disponibilidade. Portanto, informação, entender os canais de atingimento de uma pessoa é cada vez mais essencial nesse negócio. Há 20 anos atrás, o outdoor e o rádio eram basicamente os dois canais de comunicação. Hoje, acessar uma pessoa de um evento lírico, acessar uma pessoa que vai a uma palestra de negócios, acessar um amante do rock, exige com que os canais de comunicação sejam completamente distintos, o que significa que a inteligência na geração da decisão é muito mais importante. Por fim, a inteligência artificial é cada vez mais importante nesse negócio. O grande consumidor de entretenimento ao vivo, ele muda constantemente ao longo da sua vida o tipo de entretenimento que ele consome. Um jovem na faculdade consome um determinado conteúdo de entretenimento, ao se tornar uma pessoa que trabalha e que tem uma determinada renda, ele consome outro. Ao casar e constituir família, ele consome outro. E sempre com frequências muito diferentes. Portanto, ter inteligência artificial dentro da empresa para que permita a adequação das ferramentas de comunicação, das ferramentas de marketing, e que ao mesmo tempo permitam com que a experiência seja muito boa, é essencial. Há 20 anos atrás, quem fazia isso, fazia num espaço muito reduzido. A estratégia de uma empresa de entretenimento ao vivo hoje, ela passa por manejar frequências, volume de conteúdo, tipos de consumidores, canais de venda, percepção de tecnologia e, portanto, experiência, de uma forma muito mais complexa. É impossível sobreviver num mundo de entretenimento ao vivo sem ter tecnologia disponível. Se você precisa se questionar mais sobre decisões inteligentes em determinados setores de economia que estão sendo impactados por tecnologia, inscreva-se no canal da Casa do Saber.